O seu cachorro, ele faz coisas que ele aprendeu. As pessoas ficam presas muito com esse negócio de socialização e sociabilização. Elas não sabem fazer direito. E elas acham que, inicialmente, elas têm que deixar o cachorro falar com todo mundo, brincar com todo mundo na rua. E o seu cachorro provavelmente passou por isso. Ele aprendeu que ele tem que falar com todo mundo, que ele tem que brincar com todo mundo. E isso não é uma verdade. Isso é uma grande mentira. É verdade. O seu cachorro tem que brincar com quem você quer, no momento que você quer, no ambiente em que for ideal pra você. Uma vez, eu passeando, eu tenho muito contato com a galera dos passadores australianos. Faço identificação de perfil, dos filhotes e tudo mais. E um dos meus amigos, virou meu amigo, ele foi meu cliente presencial. Entrou pro Manual do Cão Ideal. Fez meus outros programas de aulas. Fez meu programa de faro. E foi morar perto da minha casa, onde eu morava antes, o Marcelo. Ele tem um pastor australiano marrom também, parecido com a Scully. E ele sofria com isso. E lá no começo, no começo, antes dele me contratar, ou dele me conhecer, ele pecou nesse momento. Porque ele deixava o cachorro dele interagir com todo mundo. E aí, um dia a gente passeando, ele, pô Rafa, tá foda, cara. Aí, se eu ele andando de boa, e o cachorro dele querendo mexer com todo mundo. E aí, ele falou, cara, isso aqui tá foda, tal, não sei o quê. E aí, eu falei pra ele, Marcelão, seu cachorro tá fazendo só o que ele aprendeu. Que é interagir com as pessoas. Enquanto você deixar isso acontecer, seu cachorro vai sempre continuar fazendo. Então, cara, continua a caminhada. Não dá tranco, não precisa puxar, não precisa fazer nada, tá? Só simplesmente quando você chamar, quando você sentir que esse cachorro vai, que o seu cachorro vai tentar interagir com alguém ou com outro cão, você trocar o foco. Você trazer o foco pra você. E quando você traz o foco pra você, as coisas ficam muito mais fáceis pro cachorro. Porque ele fala, opa, eu preciso brincar, ou eu preciso interagir com o meu dono. E não, meu dono, tutor, pai ou mãe de cachorro, tá? Sei lá como vocês se titulam, tá bom? Não tem problema, todo mundo é bem-vindo aqui. Pai, mãe, tutor, proprietário, dono, dane-se. Todo mundo é muito bem-vindo aqui comigo, tá bom? Dane-se o nome que você se titule aí, tá bom? O importante aqui é adestramento, comportamento de cães e melhorar a nossa convivência. Então, vamos lá. Quando o seu cachorro foca em você, então nesse momento ele envia um outro cão e ele focou, você conseguiu chamar o seu cachorro, ele focou em você, você recompensa. Aonde você vai mostrar pra aquele cachorro que estar com você, olhar pra você, vai ser sempre muito melhor do que interagir com outras pessoas.